Parando, desce para a faixa Nathan Queiroz, aí descendo Nathan, o boi dificultando, vai rompendo, vai dificultando, retorno Autorizou, já desce, trabalha Celso Vitório, descendo, vai Celso, aí montando pirulito, é a cena, o boi já passa a volta, vem o Renato Queiroz voltando Aí para a faixa Celso Vitório, o boi escapulido, tenta mais uma vez, o boi rompeu, foi embora Renato Buja parte, já desce o Renato Queiroz, aí a Maceió, a capital, vai descendo, volta Elias, volta Paulinho Tatu, aí para a faixa Renato Queiroz, aí descendo daqui da carga Prepara para vir o Ricardo Pelosho, autoriza, vai Cudu, já desce, vai trabalhando, vai na cama do boi Passa a volta, vai descendo, vai para a faixa Cudu, vem Zé Luiz Miranda, volta Reinaldo Valeu, boi Autoriza Zé Luiz, já desce, trabalha Zé Luiz Miranda, vai Reinaldo Mais a vez, descendo, já se abre a caixa do boi, já passa a volta, vem Ricardo Pelosho Reinaldo Soares, voltando, Chelsea para a faixa, Zé Luiz Miranda, vai descendo Autoriza, vai descendo, trabalha Ricardo Pelosho Já volta Romário Rocha, vem Romário, voltando Reulir, vai Ricardo Pelosho, passa a volta, na caixa do boi, trabalha Ricardo Pelosho Desce, vai para a faixa, segura Pelosho Aí olha aí, foi o retorno Tem boi de retorno, o resto, quatro duplas se apresentar, prepara, começa com o Neck Menezes Romário já autorizou, já desce, trabalha Romário Rocha Aí na caixa do boi, já passa a volta, trabalha Romário Rocha Aí a prata da casa, vai para a faixa, Romário Rocha Zé Luiz Miranda, autoriza, vai descendo, trabalha René, vai René, vai Cudu, desce o René, vai Cudu Puxa parte, a dupla desce, vai trabalhando, aí tá Maianinha, Sergipe, vai descendo Volta Bruno Paiva, volta Marcinho, aí para a faixa, René, vai descendo Separa da boiada Zé Luiz Miranda, depois de retorno da mão Leandro Guimarães Autoriza, Bruno Paiva, vai Bruno, descendo Descenda, Cadu Busca, apola, ele tenta novamente, passa a volta, vai para a faixa Vai, Bruno Paiva, vai descendo Zero Zero